Vejo um brilho em seu olhar Se me sinto por você Paixão primeira de fazer sonhar Oh minha estrela guia que ilumina meu viver Repito todo dia eu nasci pra amar você Mais que uma mulher Mais que uma mulher pra mim Mais que uma mulher Mais que uma mulher Mais que uma mulher pra mim Lembra da primeira vez naquela tarde de verão Eu vou sem abrir-se o mar Desejo louco de se dar Desde então me entreguei de cor fiala pra você Me aquece o teu sorriso Me faz feliz, me dá prazer Um homem feito todo pra te amar Assim me sinto por você Paixão primeira de fazer sonhar Oh minha estrela guia que ilumina meu viver Repito todo dia eu nasci pra amar você Mais que uma mulher Mais que uma mulher pra mim Mais que uma mulher 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 Assim que o meu amor entra em mim Cora, 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 cora Ah, cordeiro bamba